Oi, voltei, tô aqui de novo. Bom, tô voltando aqui pra atualizar vocês sobre o caso da Amanda Partata Mortosa. Como prometido pra vocês, eu disse que quando tivesse uma nova coletiva de imprensa ou uma resolução, fechamento, né, o fechamento do inquérito, eles chegassem a alguma conclusão, eu voltaria aqui e traria a atualização pra vocês. Pois bem, então vamos começar pela primeira parte, que é a parte onde já aconteceu uma entrevista coletiva, mas eu não achei aí que valia a pena trazer um vídeo, porque era uma questão de tempo, eu sabia que eles já estavam ali pra fechar, tudo já tava encaminhado, que foi pra falar sobre os laudos, tá, então os laudos que teria sido pedido ali pra saber confirmar qual teria sido a substância que a Amanda Partata, ela utilizou. Quem não tá entendendo, tá, também do que eu tô falando, eu tô falando do caso da Amanda Partata, que eu comecei trazendo aqui pro canal e disse que faria isso até o final. Então eu vou deixar o link desse vídeo, tá, da primeira parte desse vídeo, senão vocês não vão entender nada aqui no comentário fixado e desculpem minha voz, hoje tá difícil. A substância que envenenou as pessoas estava no doce, né, estava nos bolos de pote e realmente estava nos bolos de pote, porém eu acho que poderia ali ter, não sei, feito uma manchete um pouco diferente, não estava no suco, né, e explicar porque as pessoas normalmente não tendem a ler a matéria inteira, estavam lendo só ali o título, então acaba passando despercebido e aquilo poderia gerar ali um certo, né, um certo problema ali pra Perdomo que tá tentando, tá, inclusive ali recuperar todo o prejuízo que teve, inclusive se você mora na região e ficou com alguma impressão errada sobre a Perdomo, a Perdomo ela simplesmente passou em todos os testes da vigilância sanitária, ela está com tudo em disso, não tem nada a ver com a Perdomo. O que eu vou contar pra vocês é uma coisa muito bem organizada, organizada com antecedência, estamos falando de uma pessoa que ela tinha um plano ali e o plano dela era puxado, hein, era puxado. Quando os peritos começam a falar, né, que os laudos tinham saído, eles chegam à conclusão que a substância não tá no suco. Eu vou falar só substância porque não vai ser dito qual é essa substância, apesar de basicamente muitos de nós já entendermos aí qual é, principalmente porque não tem cheiro, não tem cor, então é uma coisa muito específica, muito difícil de conseguir. E durante, né, a coletiva, então, que teve com os peritos que foram falar sobre os laudos, o resultado dos laudos, foi contado, então, que durante, né, as pesquisas que eles fizeram com os mais de 300 pesticidas, porque vocês lembram que na coletiva de imprensa eles teriam falado que poderia ser um pesticida, que seria comparado e tal, eles comparam e chegam à conclusão de que a substância utilizada não era nenhuma substância daquelas 300 utilizadas ali como pesticidas. Eu fiquei me perguntando como eles conseguiram isso tão rápido. Normalmente esses testes, eles demoram muito tempo, porém, a gente não sabia, mas a polícia sabia e eles também sabiam. Eles já tinham a nota fiscal da substância. Sim, gente, a envenenadora comprou veneno com nota fiscal, deixou que pessoas entregassem essa substância, tem tudo, tá? Tem tudo. Ela basicamente deixou ali um dossiê. Se acontecesse alguma coisa, alguém fosse atrás disso e um dossiê sobre tudo isso, eu já vou explicar aí como é que isso ia acontecer. Então, durante a audiência dos peritos, os peritos falaram sobre isso, né, falaram um pouco aí sobre essa tal substância e que a substância, ela era compatível com tudo que tinha acontecido e afirmaram mais uma vez. Mesmo que não encontramos nenhuma substância que é compatível com essas mais de 300, o que aconteceu foi, sim, um envenenamento. Então, eles afirmaram mais uma vez. Ok, só que eles já tinham essa certeza. Nós não tínhamos. Então, eu pensei, bom, eu vou esperar, porque isso aí já deve estar as raias de ser concluído. Ainda falei pra vocês, isso não passa do dia 30 e realmente não passou mesmo, tá? A coletiva de imprensa foi no dia 29. Em suma, tudo que os peritos tinham pra dizer era isso, olha, os resultados foram esses, o que aconteceu foi esse, mas a gente sabe que teve, sim, o emprego ali de uma substância, uma substância que envenenou essas pessoas, estava nos bolos de pote. Sim, foi colocado nos bolos de pote. E aí vem a pergunta, colocados onde? Na casa da família? No hotel? Como isso foi feito? Qual é a dinâmica? Muita coisa aí também não vai dar pra saber, a menos que ela fale. Isso aí a gente já sabia também, porque aí já é você trabalhar com vidência e a polícia não tá trabalhando com vidência ainda. Começa a coletiva de imprensa hoje, então, né? A coletiva de imprensa que vai colocar um fim, então, na investigação, basicamente seria isso, a conclusão do inquérito. O inquérito que hoje, com 12 dias, tem 320 páginas. Então, a mais impressionada foi absolutamente quase todos os pontos que eles podiam provar, que eles tinham um print, que eles tinham um laudo, que eles tinham uma câmera de segurança, foi colocado em tela. Então, a transmissão foi feita e nós estávamos vendo nas câmeras de segurança. Isso foi incrível, gente. Isso foi incrível, porque isso dificilmente acontece. Nós estamos falando de um inquérito com provas, muitas provas materiais. Tudo que está sendo dito ali pode ser provado, tá? De forma correta ali. Não é nenhum indício, são provas. Lembra que eu falei pra vocês que eu achava muito estranha essa questão dos parentes, né? Tinha uma certa ameaça em relação aos parentes, e a gente pensa assim, bom, mas por que essa ameaça em relação aos parentes? Tinha alguma coisa? Estava acontecendo alguma coisa? E aí a gente descobre o seguinte, né? O Leonardo, no caso, o namorado dela, ou melhor, o pai, né? Do suposto filho dela. Ele é um médico, então agora nós já sabemos, enfim, já tinha saído em alguns lugares que ele era um médico e tal. Só que ele disse o seguinte, que ele já tinha estranhado um pouco a gravidez da Amanda, mas ela se mantinha assim, às vezes, um pouco mais ali esquiva. Ela apresenta pra ele o que seria o ultrassom, né? Só que era um ultrassom que parecia ser de um bebê muito mais velho, né? Pra quem tá falando de uma gestação de 17 semanas, conta muito no desenvolvimento quando você vai fazer um ultrassom. E ela apresentava ali o que era correspondente, que seria, né, a gestação de 23 semanas e não de 17 semanas. Ela teria pesquisado a substância, ela soube onde comprar, né? Uma empresa, uma empresa que trabalha com produtos químicos. Ela entra em contato com essa empresa, essa empresa vende apenas com nota fiscal, então existe uma nota fiscal desse produto, e ela manda entregar esse produto, então, na casa dela primeiro, lá em Tubiá. Tudo bem, entregando lá, isso aí, ela vai e parte pra segunda fase aí desse plano, que era, então, ir para o hotel. Só que antes disso, ela teria conversado, e se eles conseguiram extrair, gente, eles já quebraram o sigilo telemático, tudo, tá? Então, assim, 12 dias, tudo isso foi feito. Eles descobriram pelo telefone, eles tinham tido uma conversa, e ela acaba fazendo uma pergunta pra ele, ela diz o seguinte pra ele, ela fala, o que pra você é pior, né? É perder a vida, ou perder quem você ama? E ele disse que como bom ateu que ele era, ele não tinha, assim, muitos problemas em relação a perder, né? Perder a vida dele, mas que ele não suportaria perder as pessoas que ele ama, então isso envolveria a família, e por isso também, tudo, né, todas as ameaças que aconteciam eram sobre a família, em nenhum momento ele estava envolvido aí nessas ameaças que ela fazia, quem assistiu o primeiro vídeo vai saber aí como isso é relevante. Então, ela extrai isso de forma ali, usando psicologia pra poder extrair isso do homem que ela ia prejudicar ali futuramente. Voltando à fase, então, em que ela já consegue a substância, ela vai, então, pro hotel na quinta-feira. Só que na quinta-feira, ela não tinha recebido ainda o produto. O produto vai chegar e tumbiar. Tinha nota fiscal, tinha caixa, tava tudo embalado. Ela diz o seguinte, eu vou entrar em contato com uma pessoa e vou pedir pra fazer aí esse trânsito daí, né, de tumbiara, aqui pra Goiânia. Pelo aplicativo, você só pode fazer esse trabalho se tiver nota fiscal. Se não tiver nota fiscal, você não pode fazer, então você não sabe o que você tá carregando, fica muito difícil. Lembra que ela tinha chamado um Uber e tal? Parece que, inclusive, foi o mesmo motorista ali, pelo que o delegado contou e tal. Então, esse homem teria levado este, esta caixa aí, de tumbiara até o hotel e entregou pra ela na quinta-feira no hotel. Lembra que eu contei pra vocês que na quinta-feira ela tinha uma consulta médica? Pois é. Só que essa consulta médica parece que não estava marcada. Pelo menos foi o que eu entendi. Posso ter entendido errado. Claro, tá? Qualquer coisa aí vocês me corrijam. Porque é o seguinte, ela diz que ela teria ido ao médico, só que antes, ela teria ligado o Leonardo e dito o seguinte, que ela não estava passando bem. Ela não estava passando bem, ela estava sentindo dores e que ela precisava passar ali porque ela achava que tinha alguma coisa errada com a gravidez e tal e que ela ia ao médico. E é quando, então, ela vai, né, nessa consulta médica, passa, né, o dia, no dia seguinte, ela diz que continuava com dor e ela estava na academia do hotel. Então, assim, ela tá falando que tá com dor, está fazendo ali os exercícios dela, como se nem grávida ela estivesse, porque ela não estava. E as cenas que foram gravadas que eu trouxe pra vocês das câmeras de segurança, na verdade, ela estava porque ela volta no hotel com as coisas. Então, nesse dia, né, que vai ser, então, no dia de domingo, que ela vai decidir, então, né, comprar os bolos, colocar o plano dela em prática, ela também compra uma orquídea. E essa orquídea seria, então, pra vózinha, pra mãe do Leozão, né. Então, o que que ela faz? Ela compra os bolos, compra as coisas, compra essa orquídea e vai pra casa, então, do Leozão. Quando chega lá, tem as câmeras de segurança. O pessoal vai receber ela na porta, tá? Ela tá descendo de um Uber. O pessoal fala com ela, abraça ela, abraça todo mundo, só que ela tá de vestido. Então, ela foi, colocou um vestido, o vestido todo soltinho, pra que não ficasse tão evidente que ela estava ali, né, barriga negativa. Tudo bem, quando chega no local, inclusive, o seu João, que era o pai do Leozão, que não come o doce, agora a gente vai saber porquê, ele tinha sido jornalista e fotógrafo muito tempo. Ele faz uma foto, uma foto dela na mesa, com o pessoal comendo, e com a esposa dele também lá, e tudo, né, certinho. Primeiro que o depoimento dele é um depoimento de deixar as pessoas, assim, bem, né, tristes, porque ele sabe quantos anos ele ficou com ela, quantos meses, quantos dias, e ele disse que eles ainda tinham planos, mesmo que ela não conhecesse mais as pessoas direito, eles ainda tinham planos, então, isso tudo é uma coisa que, se a gente parar pra pensar, é muito cruel, o que ela fez foi muito cruel. Ela ainda chega, né, entrega a orquídea e fala, essa orquídea é pra avózinha, gente, a avózinha, ela envenenar essa senhora. Ela termina, né, ela fica, então, segundo, né, as câmeras de segurança, isso tudo sendo mostrado, segundo as câmeras de segurança, ela chega por volta de nove e treze. Depois desse período, é feito a foto, é feito tudo, o seu João, ele não vai comer, porque o seu João tinha diabetes, então, o seu João não podia comer doce, nada que tivesse açúcar, e tudo que ela levou ali, não pode, né, uma pessoa com diabetes, não pode comer, e foi por isso que ele não comeu, então, a gente já sabe aí o motivo do seu João não ter comido. Depois disso, quando tudo isso, né, terminou de acontecer e tal, ela vai embora, e o pessoal já começa a se sentir mal, só que ela volta aí, Tubiara, depois, quando ela sabe que tanto o Leozão, como também a mãe dele, acabam vindo a óbito, ela retorna pra Goiânia, porque vai acontecer uma perícia na casa, e pasmem, quem estava na casa assistindo a perícia da polícia, ela, eu não sabia disso, eles não comentaram isso, que ela estaria na casa, durante aí o processo da perícia, ela estava ali, basicamente ali, assistindo a perícia, o que acabou ali, virando quase, né, uma reprodução simulada, porque eles foram fazendo algumas perguntas pra ela, já foram ganhando ali o que estava acontecendo, e ela lá, né, dando informação, fazendo perguntas, contando quem estava, como as coisas todas aconteceram, a essa altura do campeonato, né, nem o Leozão, nem a mãe dele mais, estavam vivos, então, ela estava em Goiânia, pra que ela pudesse, ali, né, ter certeza, de que tudo estava correndo, de acordo com o esperado, de acordo com o que foi dito, ela tinha certeza, que a substância que ela utilizou, não seria detectada, então, ela tinha certeza, que ela não seria pega, ela não seria presa, então, ela estava vendo ali, como a polícia estava trabalhando, e talvez até tirando um sarro, alimenta, naturalmente, porque procura, 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 mas não vai encontrar nada, por isso que ela estava tão segura, ela estava segura, porque ela tinha plena convicção, de que não teria como detectar, esse veneno, e eu tenho que dizer pra vocês, que talvez não tivesse, tá, porque o que faz a substância ser identificada, não vai ser bem exame, mas sim, a nota fiscal, é gente, ela guardou a nota fiscal, a nota fiscal ficou na casa dela, depois que tudo isso passa, passa a questão toda, de que ela foi pro hospital, depois pro hospital, né, psiquiátrico, eu não vou repetir tudo de novo, vocês não merecem ficar ouvindo tudo de novo, tem o primeiro vídeo lá, o que acontece é o seguinte, ela vai lá dar o depoimento dela, mais uma vez, quando ela dá o depoimento dela, na audiência de custódia, ela diz, que a vida pública dela estava acabada, e todo mundo disse, tá, mas você tá, tentou, né, fazer isso contra a sua vida, e você nem era uma pessoa investigada, ninguém estava ali, com nenhum, nenhum problema com você, só que não era bem verdade, porque durante o período, em que estava acontecendo, toda essa parte de perícia, eles teriam pedido pra ela, que ela abrisse o telefone, deixassem eles, olharem o telefone dela, ali na casa, durante o período, que eles estavam fazendo, ali a perícia, e ela se negou, então, ali mesmo, ela já, né, ficou ali um pouco complicada, pra polícia, porque, por que não dar, né, é uma coisa séria, foram duas pessoas, eram seus parentes, entre aspas, e ela não deu, tudo bem, e aí, depois disso, começa toda essa questão, da gravidez, ela, sendo uma pessoa, que acabou presa, ela estava sendo investigada, vai ser feita uma investigação, na casa dela, lá em Tumbiá, a família dela, é uma família muito bem colocada, na sociedade, é uma família ali, importante, e ela morava, numa casa, também, muito bom, uma casa ali, de um nível, ali, muito bom, quando eles chegam, né, na casa dela, eles começam a olhar as coisas, encontram muitas roupinhas, de bebê, e encontram também, diversos ultrassom, tá, exame de ultrassom, tinha de janeiro, tinha de agosto, tinha de muitos meses, ali, diferentes, isso porque vocês lembram, que ela, tinha dado, né, essa, essa deixa aí, do golpezinho, entre aspas, vulgarmente chamado, de golpe da barriga, em alguns caras, então, talvez, aqueles exames, estivessem lá, porque eles teriam sido usados, em épocas diferentes, porém, eles encontram, esse exame, que mostrava, a som, de uma pessoa, que estava gestante, há 23 semanas, e não 17, então, isso tudo, vai sendo recolhido, a polícia, também recolhe, exames, que estavam fraudados, então, eles percebem, que aqueles exames, eles foram fraudados, dá para perceber, que ela trocou nome, e aí, é quando eles encontram, a nota fiscal, e também, tem a questão, do depoimento, de quem foi buscar, de quem foi buscar a substância, e entregar para ela, no hotel, porque esse homem, é esse motorista, eu vou colocar, só desse jeito, o motorista, tá, ele acabou falando, ele não quer se expor, claro, isso é uma coisa, muito séria, mas ele contou, e pelo que eu entendi, ele tinha uma foto, dessa nota fiscal, porque ele fez ali, toda essa parte, de levar essa caixa, eles entram em contrato, com a empresa, eles entram em contato, com tudo, investigam tudo, tem a certeza, que foi ela, que comprou, e aí, eles fazem, o exame comparativo, para poder comparar, com aquela substância, saber, se seria possível, então, aqueles resultados, o resultado, então, óbito ali, daquelas duas pessoas, e o resultado, foi positivo, sim, eles falam com ela, novamente, porque eles disseram, que ela se reservou, o direito, de permanecer calada, quando confrontada, com todas essas provas, ela acabou, ficando calada, também tem que ficar mesmo, né, depois dessa, tem que ficar mesmo, e a defesa, já estava ali, procurando pelo ovo, também, já falou, fica quieta, porque aqui, a coisa ficou, já, um pouco, mais séria, eles não encontraram, ali, mais nada, da substância, não sabem, se ela foi usada, em sua totalidade, mas aí, a gente já entende, por que, que ela foi, tão direta, em cima dos familiares, então, foi justamente, por isso, que ela fez, aí, essa ação, e por isso, também, que ela começou, a dizer, que ela estava passando mal, que ela poderia ter comido o bolo, porque, né, ela comeu o bolo, afinal de contas, o bolo, só foi encontrado, em dois potes, apenas dois potes, estavam com a substância, então, ela pode ter comido, de um outro pote, tinha um que estava lacrado, então, não dá para saber direito, ou, de repente, ela sabia ali, o cantinho certo, que ela podia comer, porque não ia ter a substância, se tivesse, seria muito pouco, a gente também, não tem certeza, qual era a substância, algumas, em pequenas quantidades, podem não causar nada, e ela, ao mesmo tempo, já estava dizendo, que ela estava passando mal, por que? se ela já estava passando mal, na quinta-feira, ela estava sentindo dores, e coisas ali, caso depois, que tudo isso acontecesse, ele tivesse fragilizado, uma suspeita, de que ela poderia ter, se envenenado, enfim, o que aconteceria, que ela diria, que perdeu o neném, teve toda a questão, do veneno, nervoso, a tristeza, acabei perdendo o bebê, ela poderia ter dito isso, para ele, e por isso, ela já estava preparando, o terreno, porque ela já estava, premeditando, então sim, estamos falando, de um caso, que foi premeditado, ou ela, de fato, ela tem algum problema, muito sério, ou ela está já usando, ali se usando, de um personagem, na cadeia, porque ela continua, andando pela cadeia, dizendo, que ela está envenenada, assim, que ela comeu o bolo envenenado, e que ela está se sentindo mal, porque ela está envenenada, já se passaram dias, e ela ainda está agindo, como se ela estivesse, no mesmo dia, então assim, não sei, se está se fazendo, ou se realmente, ali, ela está com algum problema, não foi dito nada, em relação a um laudo, ou se ela passou, com algum psicólogo, alguma coisa, dentro da penitenciária, a única coisa, que foi dito, é que ela estava presa, e que ela estava, em uma ala, para advogados, tudo isso, vai ser, entregue, para o Ministério Público, ela vai responder, então, pelo óbito, dessas duas pessoas, mais as qualificadoras, as duas qualificadoras, então, duplamente qualificado, e também, vai ser colocada, uma tentativa, em relação ao seu João, que só não teve, o mesmo destino, por ser diabético, mas ela ofereceu, a ele, tem mais também, em relação, às outras coisas, uma vai correr, de forma sigilosa, porque envolve, pessoas de idades, ali, que não são próprias, que foi a questão, da escola, que ela trabalhou, e serviu ali, acabou trabalhando ali, como assistente, de psicóloga, e teve aquele envolvimento, que eu falei, no primeiro vídeo, então, isso aí, é um outro processo, que vai correr separado, e em segredo, de justiça, em questão aos golpes, que aconteciam, na cidade do Rio de Janeiro, isso seria, venda de ingresso, para festas, para shows, então, ela acabava, pegando o dinheiro, das pessoas, não entregava os ingressos, e acabava vivendo, também, um pouco, desses golpes, em relação, ao golpe da barriga, foram homens, que foram vendo ela, na televisão, e foram falando, com a polícia, alguns quiseram falar, outros não quiseram falar, mas formalmente, a polícia tem cinco, cinco pessoas ali, para falar sobre esse assunto, e sempre funcionava assim, ela pedia dinheiro, era para exame, cuidados, várias coisas aí, e era isso, na verdade, eles chegam à conclusão, que era isso, que ajudava, ou pelo menos, ali ajudava, não dá para saber, se era em total, aí, a sustentar, o estilo de vida dela, no dia que ela sai, para comprar os vestidos, se não me falha a memória, foi no sábado, ela teria gastado, mais de três mil reais, em uma loja, ali, uma loja, ali de luxo, até, para comprar, ali, os vestidos, talvez vestidos, ali, que dessem uma disfarçada, na barriga, essa conclusão, de inquérito, foi feita, com todas essas informações, colocadas, em telão, se pudesse ser assistido, para que pudesse, ali, todo mundo pudesse saber, o que eles encontraram, como encontraram, não tivesse dúvidas, e tem mais, também, foi atrás de câmeras, de segurança, em um hotel, que justamente, agora, eu já sei, não sabia, mas agora eu sei, que parece que em Goiânia, as coisas são divididas, por setor, e parece que esse setor, marista, aí, parece que é um setor, aí, da alta sociedade, vamos colocar aí, uma sociedade, mais elevada, e tal, e o hotel da mocinha, ficava no setor, marista, tá, então, ela estava muito bem, localizada ali, comprando seus vestidinhos, frequentando os locais, ali, da região, e quem sustenta, essa brincadeira toda, né, ela apresentava, exame, ela apresentava, ultrassom, era uma coisa, um pouco difícil, ali, de você rebater, então, até entendo aí, esses homens, que acabaram, enfim, se enganando, bom, e agora, aguardar, audiência de instrução e julgamento, tudo que for transmitido, eu venho e trago, o resumo, aqui, para vocês, tá bom, e mais uma vez, o canal, tá aberto aí, caso, um lado, a defesa de um, ou ali, quem estiver apoiando, advogado que estiver apoiando, também, tá à disposição, eu vou deixar o e-mail, no box de descrição, assim, vocês conseguem, aí, me mandar um e-mail, me mandar um contato, segunda-feira, vamos ter vídeo, normalmente, no canal, porque, afinal de contas, é o primeiro dia do ano, e no primeiro dia do ano, teremos vídeos, sim, no primeiro vídeo do ano, tá bom, então, é isso, bebês, era para atualizar vocês, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, um feliz ano novo, para todos vocês, super beijo, e até o próximo vídeo, fui.